Vamos lá. Quem que pode ser delegado nas três etapas das conferências, né, da conferência de saúde? Então, o que que seria isso? É quem que pode participar, quem que pode ter voz, tá, na conferência de saúde? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que represente instituições governamentais, trabalhadores de saúde, usuários, tá? Então, todos esses podem se candidatar a delegado. Se eleita, essa pessoa representará o seu grupo na próxima fase da conferência. Então, esse tipo de conferência, gente, não é uma terra de ninguém onde todo mundo fala ao mesmo tempo. Não, existem pessoas que representam a um determinado grupo de pessoas. Então, é como se fosse o representante de sala, sabe? Então, quais foram os principais avanços obtidos com as conferências nacionais de saúde? Além do próprio rascunho do SUS, né, elaborado na oitava conferência, por isso que ele tem um destaque no filminho que a gente assistiu, outras vitórias também foram conseguidas na última década através desses eventos. Entre as tais, a gente tem a conquista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. O SAMU, por sua origem, ele é francês, né? Então, o modelo veio importado para cá, que consiste em um serviço pré-hospitalar de conexão entre a vítima em situação de urgência e emergência e os recursos necessários. Então, muita gente pode não se lembrar, né, os alunos mais novos podem não se lembrar como era antes do SAMU, né? A gente lembra, tem muita gente que lembra, a gente não tinha o SAMU. Se sofria um acidente, a gente chamava no muito o pessoal do guincho, a polícia, uma ambulância, o bombeiro, mas a gente não tinha. Então, o SAMU é uma conquista recente para nós, tá? Então, o SAMU é uma conquista recente para nós, né?